Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal desta quarta-feira, dia 23 de março, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou dar informações importantes sobre o iPhone SE e o iPad Pro de 9.7 polegadas, reajuste de preços dos iPods e do Apple Care no Brasil, compatibilidade de ligações Wi-Fi do iOS 9.3 para clientes da Vivo, Uber dando até 10 mil dólares de recompensa para hackers do bem, fim do Facebook para BlackBerry, atualização do YouTube para iOS, Google Photos fazendo álbuns fotográficos por conta própria e as ações da Nintendo em alta depois do lançamento do Miitomo. Vamos lá! Eu começo o episódio de hoje falando sobre a Nintendo, que no final das contas parece ter acertado a mão com o lançamento do jogo Miitomo para iOS. Isso porque, de acordo com a própria empresa, o app foi baixado por um milhão de usuários num espaço de três dias e isso fez com que as ações da empresa chegassem a subir mais de 8% na bolsa de valores japonesa. Isso mostra que mesmo depois do jogo ter gerado uma forte reação negativa inicial, porque apesar dele ser composto pelos avatares que os jogadores já usam no universo da Nintendo, como bem lembrou o nosso ouvinte Pedro Derble, ele não trazia nenhum personagem famoso do universo da Nintendo. Mas foi só ele aparecer na App Store que a galera resolveu deixar esse desânimo de lado e baixou o jogo mais de um milhão de vezes, o que só serve para mostrar como o nome da Nintendo segue forte mesmo depois de eles terem dado uma patinada nos últimos anos, e como a empresa demorou demais para entrar no mercado de jogos para smartphones. Se com um jogo que ninguém queria inicialmente ela conseguiu resultados assim, imagina só quando chegarem os jogos do Mario e do Donkey Kong, que de acordo com a Bloomberg a empresa já disse que vai lançar até o meio do ano que vem. Como eu disse aqui dia desses, por enquanto o Miitomo só está disponível na App Store japonesa, mas a Nintendo disse que até o final desse mês ele deve ser lançado para o resto do mundo. Agora vou falar de uma novidade legal que pintou no Google Fotos e que vai montar álbuns com fotos e vídeos automaticamente, sem que o usuário tenha que ficar organizando os materiais, escolhendo as imagens mais legais, nem nada desse tipo. A atualização vai fazer com que o aplicativo analise, por exemplo, dezenas e mais dezenas de fotos feitas durante uma viagem e já sugira a montagem de um álbum com as melhores imagens e vídeos que foram tiradas durante o período. Além disso, o aplicativo ainda inclui mapas e anotações que ajudam a dar um contexto maior para as fotos, vídeos, o que pode ser bem útil na hora de rever esses materiais, coisa de 10 ou 20 anos depois. Outra coisa legal é que esses álbuns podem ser compartilhados com outras pessoas, que podem também colaborar com o álbum adicionando imagens e descrições, gerando uma recordação ainda mais completa. Bem legal a novidade do Google Fotos, que de acordo com a empresa, começou a ser liberada ontem para usuários do Android, do iOS e também para quem usa a versão web do serviço. E já que eu tô falando de aplicativos, agora eu vou falar rapidamente do app do YouTube para iOS, que ganhou uma atualização bem bacana para quem usa muito o app no iPad. Agora, o YouTube finalmente tem suporte aos recursos de tela dividida e aba lateral, que é uma coisa que os usuários vinham pedindo desde setembro, quando o iOS 9 foi lançado oficialmente trazendo esses recursos. Já uma coisa que ficou faltando foi a possibilidade de destacar o vídeo do aplicativo e deixar ele ali rodando na tela, enquanto o usuário faz outras coisas, que é o recurso Picture-in-Picture. Mas sinceramente é bem difícil que o YouTube vai disponibilizar alguma coisa assim tão cedo, já que o negócio do site é fazer você ficar pulando de um vídeo para o outro durante horas, navegando ali dentro nas listas de vídeos relacionados, e isso não seria possível caso eles implementassem o Picture-in-Picture. De qualquer forma, a chegada dessa atualização é uma boa notícia, e caso você tenha o app do YouTube instalado no seu iPad rodando o iOS 9, pode atualizar que mais cedo ou mais tarde você vai querer usar o recurso. Agora eu vou falar da BlackBerry, pois é. Ontem o diretor da Divisão de Desenvolvimento de Aplicativos da empresa anunciou no blog oficial da BlackBerry que o Facebook desistiu de continuar desenvolvendo para a plataforma, e por isso as 4 ou 5 pessoas que ainda usam os celulares da empresa vão ter que usar a plataforma web do Facebook para poder reclamar da vida para os amigos a partir do começo do ano que vem. No post, ele diz que a empresa está extremamente chateada com a decisão do Facebook, que inclusive vem pouco tempo depois do anúncio de que o WhatsApp, que também é do Facebook, vai deixar de funcionar nos aparelhos da BlackBerry, e ele comenta que a empresa tentou de todos os jeitos convencer o Facebook a continuar dando suporte às plataformas deles, mas que isso não deu resultado. O diretor pede para que os usuários inundem as redes sociais com a hashtag ilovebb10apps para tentar fazer o Facebook mudar de ideia, e diz que o compromisso que a BlackBerry tem com o resto dos desenvolvedores segue firme e forte, e que ele fica feliz de ver que milhares de aplicativos continuam sendo criados todos os meses para a plataforma deles. Agora eu vou falar do Uber, que anunciou que vai promover uma ação em maio com o objetivo de convocar hackers e pesquisadores de segurança para que eles tentem encontrar falhas no sistema da empresa, com uma recompensa de até 10 mil dólares dependendo da gravidade da falha, e ainda a possibilidade de ganhar um pouco mais caso eles sigam ajudando o Uber a se tornar cada vez mais seguro. Essa ação vai funcionar assim, a partir do dia 1º de maio, os pesquisadores e hackers vão ter 90 dias para achar bugs nos sistemas do Uber. Quem achar cada vez mais bugs vai levar um bônus de 10% da média dos bugs anteriores, e o objetivo do Uber aqui é fazer com que isso funcione como uma espécie de programa de fidelidade, e quanto mais bugs alguém encontrar, maior vai ser o bônus da pessoa quando ela for registrar esses novos bugs. A recompensa relativa a cada bug depende da seriedade da falha encontrada, e essa é uma escala que vai de bugs médios, como por exemplo a possibilidade de mudar a foto de algum motorista, até bugs críticos, que possam, por exemplo, controlar totalmente a conta de alguém, expondo informações como o número de cartão de crédito ou a senha do usuário. Agora eu vou falar de uma novidade legal que o iOS 9.3 trouxe para usuários dos serviços da Vivo. Agora, os clientes da operadora vão conseguir fazer ligações telefônicas pela internet, o que é bem útil em situações ou lugares onde o sinal da linha telefônica é fraco, mas o sinal da internet está bom quando o usuário está conectado numa rede Wi-Fi, por exemplo. Esse recurso não é uma novidade do iOS 9.3, na verdade ele apareceu em 2014 lá no iOS 8, mas agora ele finalmente chegou no Brasil para quem é cliente da Vivo, e o negócio agora é torcer para que não demore para as outras operadoras também disponibilizarem o recurso. Para ativar as ligações Wi-Fi, o usuário tem que acessar os ajustes do iPhone e, na opção telefone, ativar o seletor da opção Ligações Wi-Fi. Se você quiser entender melhor como esse recurso funciona e quais as suas vantagens que ele proporciona, como por exemplo a habilidade de fazer ou receber chamadas no exterior pagando o mesmo preço numa chamada local, tem um link para uma matéria do blog do iPhone aqui na descrição do episódio que explica direitinho como a coisa toda funciona. Bom, eu dei uma boa notícia sobre a Apple no Brasil e agora eu vou dar uma má notícia sobre a Apple no Brasil. Como já virou tradição, sempre que a Apple lança ou anuncia algum produto de destaque, ela aproveita para atualizar a tabela de preços de alguns outros produtos, geralmente corrigindo o preço para cima. Essa é uma coisa que a Apple faz há alguns anos e essencialmente ela tenta aproveitar que ninguém está olhando para poder aumentar os preços de algumas linhas de produtos, o que no máximo faz com que essa notícia ruim seja diluída em meio a tantas outras notícias de produtos novos que ela anunciou. E dessa vez, junto do iPhone SE e do iPad Pro pequeno, a Apple aproveitou para corrigir alguns preços da linha de iPods e dos planos do Apple Care. Enquanto os iPods ficaram coisa de 20, 25% mais caros dependendo do modelo, os planos do Apple Care sofreram ajustes gigantescos e um dos planos, que foi o do Apple Care para iPads, passou de R$ 179 para R$ 499, o que dá quase 180% de aumento. Na verdade, a média do aumento de preços de todos os planos do Apple Care foi de mais de 100% e é bem possível que esse aumento tenha sido tão grande porque fazia muito tempo que a Apple não mexia nos preços dos planos da garantia estendida dos produtos dela. Mas que foi um susto ver os preços novos foi. Se você quiser ver uma tabela comparando os preços novos e os velhos dos iPods e dos planos do Apple Care, tem um link para uma matéria do Mac Magazine com todas as mudanças aqui na descrição do episódio. E falando no evento de ontem, agora que a poeira baixou e deu tempo de todas as informações principais serem passadas, começaram a surgir informações complementares interessantes e importantes a respeito do que a Apple anunciou e até mesmo o que ela não anunciou, mas vale a pena saber. Primeiro, uma coisa que todo mundo que quiser comprar o iPhone SE fora do Brasil vai ter que prestar atenção é no modelo do aparelho, já que é exemplo do que aconteceu há alguns anos, existem vários modelos diferentes do iPhone SE e parece que nem todos eles vão ser compatíveis com a frequência do 4G brasileiro. O iPhone SE vai ser lançado nos modelos A1662, A1723 e A1724, e de acordo com uma análise que o Mac Magazine fez, levando em conta as inscrições de compatibilidades da Apple e de frequência de bandas 4G no Brasil, tudo indica que só o modelo A1723 vai ser vendido no Brasil. O problema é que lá nos Estados Unidos, esse modelo vai ser vendido pela Sprint, esses modelos são bloqueados e sempre dão muito trabalho para desbloquear. Por isso, o mais provável é que só os aparelhos vendidos na Ásia e na Europa sejam compatíveis com o 4G brasileiro, o que vai ser uma pena se realmente for o caso. Agora sobre o nome. O Phil Schiller, que comanda o marketing da Apple e também manda na App Store agora, confirmou para o jornalista que o SE do iPhone SE significa Special Edition e não Small Edition como algumas pessoas vinham dizendo por aí. Outra informação curiosa que apareceu foi que tanto o iPhone de 4 polegadas quanto o iPad Pro de 9.7 polegadas contam com 2GB de memória RAM, o que é uma coisa meio maluca, já que os aparelhos, os públicos e em especial os propósitos de uso desses dois dispositivos são tão diferentes. Em especial no caso do iPad Pro de 9.7 polegadas, isso é bem estranho porque o iPad Pro maior que foi lançado no ano passado tem 4GB de RAM. Seguindo em frente, duas outras diferenças estranhas entre o iPad Pro maior e o menor chamam a atenção. Primeiro, a CPU do iPad Pro menor é um pouco mais lenta do que a CPU do iPad Pro maior, apesar do fato dos dois dispositivos utilizarem exatamente o mesmo chip que é o A9X. Em segundo lugar, o iPad Pro menor não oferece suporte USB 3 ao contrário da versão maior, o que pode ser um gargalo de velocidade, em especial durante a transferência de uma quantidade grande de dados ou então de arquivos muito pesados. Para um dispositivo disponível na opção de 256GB de capacidade de armazenamento, um USB 3 seria uma boa pedida na hora de transferir dados pelo cabo Lightning. E por último, uma novidade do iPad Pro menor, compatível com rede de dados. Ao contrário do que acontece com iPads e iPhones vendidos até hoje, que trazem aquela bandeja na lateral para o usuário colocar o cartão SIM da operadora dele, o novo iPad Pro tem aquele cartão SIM nativo da Apple embutido já no aparelho, não dá para tirar, e ele só funciona por meio de parcerias com algumas operadoras ao redor do mundo. Vale prestar atenção nisso também antes de comprar o iPad Pro de 9,7 polegadas lá fora. É isso aí galera, o loop matinal do loop infinito vai ficando por aqui. Os links das notícias de hoje vocês encontram aqui na descrição do episódio e também no youtube.com.br loop matinal e no soundcloud.com.br loop matinal. Se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MV Sementes que eu tô sempre por lá. Obrigado a todos pela audiência, não deixe de se inscrever lá no canal do loop infinito no YouTube e eu volto amanhã de manhã. Falou!